Música Boa noite senhores, aqui quem fala é o Luiz Fernando Salva Terra e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Android. E na aula de hoje nós vamos ver alguns componentes de layout um pouco mais específicos, um pouco mais avançados que eu creio que no dia a dia de vocês, vocês irão usar muito para criar formulários. O primeiro que nós vamos ver é o Checkbox. Como o próprio nome já diz, ele é um campinho de texto que você consegue simplesmente checar ele para alguma configuração. Antes de mais nada, vamos entrar aqui no nosso Presentation Mode para vocês não terem nenhum problema de visualização. E vamos deixar claro uma coisa. O projeto, primeiramente, antes de tudo, ele está em branco. É um projeto sem nada, vazio. Então vocês podem criar como sempre, com o mesmo esqueminha das nossas videoaulas. E eu vou criar uns exemplos aqui que vocês podem seguir a risca. Porém, não é necessário que siga sempre esse mesmo modelo que eu estou criando. Eu vou explicar no começo de um jeito e no final de um outro jeito. Cabe a vocês verem o melhor jeito que se adequa às suas necessidades. Então vamos lá. Primeiramente vou entrar no arquivo da minha main activity. Vamos arrancar isso aqui como nós sempre fazemos. E vamos deixar isso aqui um linear layout. Vamos deixar o Tools aqui normal. Esse TextView vamos deixar assim. Vamos aproveitar ele aqui. Vou colocar aqui um exemplo de CheckBox. Certo. Agora nós vamos definir o nosso CheckBox. O nosso CheckBox é declarado pela classe CheckBox. Caso vocês não gostem desse tipo de implementação, se a gente vier aqui na aba Designer. Designer, aliás, né? Ele vai renderizar aqui. E aqui nós temos todos os gerenciadores de layout. Que eu já expliquei para vocês na aula de gerenciadores de layout. E nós temos os Wild Gets aqui também. Então se a gente não quer ficar declarando eles na mão aí, né? Nós podemos simplesmente... Opa, aqui nós adicionamos um frame layout. Tira ele daqui. Vamos clicar aqui no linear layout. Aqui a gente seleciona os componentes que nós queremos. E aqui nós vemos as propriedades. Aqui eu estou no Presentation Mode, então ele está ficando um pouco grande. Mas se vocês estiverem no modo normal, vocês conseguem setar qualquer tipo de configuração do Wild Gets diretamente aqui pela Abra Properties. E aqui no Component Tree, vocês veem aí toda a árvore de componentes. O que está dentro do Q e o que está sendo usado no layout. Certo? Então aqui eu tenho o checkbox. Se eu não quiser declarar ele diretamente no arquivo de XML... Opa! Vamos tirar ele daqui. Eu posso simplesmente clicar no checkbox e arrastar aqui para dentro. Tá? E aqui ele já coloca para a gente o checkbox. Como aqui o nosso linear layout provavelmente eu não coloquei orientation, ele está colocando na horizontal. Mas vamos voltar lá e corrigir isso. Orientation vertical. Pronto. Agora aqui vamos criar ele na mão. Eu sempre gosto de criar na mão porque aí ele não cria código sujo, né? Que a gente chama de código lixo. Ele coloca várias coisas por padrão na IDE. Vamos definir aí um ID para o nosso checkbox. Vai se chamar check1. E vamos ver se eu consigo arrastar... Eu acho que eu não vou conseguir arrastar a minha preview aqui porque eu estou no presentation mode. Mas o checkbox é basicamente... Deixa eu sair no modo presentation aqui para vocês conseguirem ver no preview. Text preview. Aqui ele vai renderizar e aqui está o nosso checkbox. Certo? Nós podemos definir as constantes, altura e largura como sempre. E também definir alguns outros componentes legais. Mas antes de mais nada eu vou ensinar para vocês como vocês usam isso na prática. Então vamos supor que vocês queiram fazer uma tela de configuração. E vocês precisam disso funcionando. Então vamos criar aqui um objeto do tipo checkbox. Que eu vou chamar de checkbox1. Que vai receber findViewById. Opa! Para a gente achar a nossa view pelo ID. r.id.check1. Como nós já sabemos, esse método findViewById sempre retorna uma view. Como nós já sabemos que tipo de view que é, nós podemos dar o cast. Checkbox. Pronto. Aqui nós já temos o cast para a nossa classe técnica checkbox. E agora como que a gente vê isso na prática, Luiz Fernando? Como que a gente vai usar esse troço aí para fazer alguma coisa? Caso vocês queiram saber se esse checkbox está checado ou não. E jogar isso em uma variável booleana, por exemplo. Que eu acredito que esse é o principal foco desse componente. Checou. 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 Então, a gente pode usar diretamente no componente checkbox. IsChecked. O método isChecked vai retornar um booleano para saber se o componente está checado ou não. E isso é bem tranquilo de se utilizar. Então, no caso tem alguma activity que você quer saber, por exemplo. O usuário quer receber notificações por e-mail. Você pode colocar o checkbox, dar o findViewById nele, chamar o método isChecked e então você fazer a ação de receber as notificações por e-mail. Caso contrário, você descarta a ação. Então, é só fazer um if aí. If. Checou. Então, dispara a notificação. Pelo amor de Deus, pessoal. Isso aqui é uma variável booleana, né? A gente não precisa comparar se está true ou falsa. Porque ele já é uma variável booleana. Então, é só a gente colocar aqui dentro e já abstenha a necessidade do if de uma condição booleana. Então, é basicamente isso. Ah, Luiz Fernando, mas eu acho o checkbox por padrão feinho. Eu quero um checkbox diferente. A gente pode personalizar o checkbox. WrapContent, WrapContent. Vamos colocar aqui o id. Arroba o id. Check2. Certo? A gente pode personalizar isso aplicando um style. Style. Então, aqui, como eu não tenho nenhum personalizado, vocês podem fazer o de vocês na mão. Existem muitos códigos prontos aí na internet que disponibilizam para styles e checkbox. E acredito que se vocês darem uma olhada na documentação, vocês não vão ter muito problema em aplicar o seu próprio style do zero. Caso tenha algum problema, também não tem o menor problema. Porque nós vamos ver os styles, como eles funcionam em uma aula detalhadamente mais para frente. Então, aqui eu vou usar o nativo. Então, a gente vai chamar a classe Android, porque ela é a classe nativa. E aqui a gente chama o apte, barra, star style. Cadê o star style? Opa, é star. Não é start, né? Star style. E aqui a gente aplica um estilozinho de estrela para o nosso checkbox, ao invés de aplicar o estilozinho padrão dele. Aqui vai ficar tudo muito grudado. Então, vamos definir aqui algumas, uma margem. Vamos colocar aí 5DP. Vamos colocar ele para todos. Para não ficar tudo grudado, meu pessoal, só vai ficar bem feio. Então, aqui a gente já sabe como funciona o checkbox. A gente tem o método check. Nós temos um outro jeito também, que eu vou ensinar um pouquinho mais para frente. Também vimos aqui como que a gente personaliza o checkbox com os styles. Agora, eu quero mostrar para vocês um outro componente, que é muito parecido com o checkbox. Então, eu vou definir aqui um text new. Wrap content, wrap content e o text dele. Android text vai ser exemplo. Esse novo componente, já vou dar um spoiler aqui, ele chama toggle button. O que é o toggle button? O toggle button funciona da mesma forma que o checkbox, porém, ele é igual ao interruptor de tomada. Ou seja, ele funciona como se fosse um turn on, turn off. Sabe? Você liga e desliga ele conforme o necessário. E, como a gente já sabe, ele é representado pela classe toggle button. Opa! Cadê o nosso toggle? Togo button. Está aqui. Vamos definir aí wrap content, wrap content, que a gente não quer ele gigantesco, né? Vamos definir um id aí. Vai ser toggle bt. Togo button. Pronto. E como que funciona esse toggle button? Esse toggle button, ele tem duas propriedades diferentes do checkbox. Quais são elas? Ele tem a propriedade text on. Text on. Opa! Acabei declarando a contrário. Text on. Aqui. Que é um texto quando ele está ligado. Ou seja, quando você habilitou ele, ele vai exibir essa label. E o text off, quando ele está desligado. Então, ele consegue alternar essas labels de acordo com essas propriedades. Caso ele esteja ligado, ele busca a string no text on. Caso ele esteja desligado, ele busca a string no atributo text off. Claro que vocês vão definir essas strings no arquivo de strings e não hardcoded, igual estou fazendo aqui. Mas isso seja tão craques. Então, vamos lá. Como que a gente vai usar isso de uma maneira simples? A gente vai criar o nosso objeto toggle button, como vocês já sabem. Eu sempre coloco com dois os. É, com dois dias, tá pessoal? Burrice em mim. Então, eu vou dar aqui toggle. Que vai receber. Já vou dar o cast aqui. Vocês já estão acostumados. Toggle button, find view by id, ir.id.toggle.btn. Certo. A gente já tem o nosso toggle button. E como que nós vamos ver se ele está checado ou não? Boolean. Checou dois. Toggle. E agora, uma novidade para vocês. Do mesmo jeito. Kiss Checked. Olha só. Os dois componentes funcionam com o mesmo método. Então, eles são bem parecidos aí. Parecidos, mas basicamente iguais. Só que, em relação ao visual, eles são um pouco diferentes. Então, vamos compilar o projeto aqui no nosso emulador. E ver como que ele funciona. Claro que a gente poderia exibir um toast, né? Caso ele seja checado ou não. Então, basicamente é isso que eu vou fazer depois que ele compilar. Tá? O simulador está rodando aqui e está bem simples. Teve alguns casos que eu precisei usar o toggle button. Porque era uma funcionalidade de ligar ou desligar uma feature. Sabe? Então, esse fato de você ligar ou desligar uma funcionalidade dentro do seu aplicativo. Como se fosse um interruptor mesmo de liga, desliga. Ele fica muito mais didático. Muito mais... Como é que eu vou dizer? Muito mais atrativo e com uma interface mais fluida com o toggle button em vez do checkbox. Mas é claro que cada caso é um caso. E vocês vão ver a necessidade de vocês aí sem o menor problema. Enquanto ele já vai rodando, já vamos fazer a mudança aqui no nosso arquivo de layout. Vamos lá para o nosso layout. A nossa activity main. Enquanto ele não terminar aqui o build, senhores, eu não vou entrar no presentation mode. E por incrível que pareça, ele já terminou o build. Foi mais rápido do que eu pensava. Tá? Então, vamos esperar ele start a activity. Vamos ver aqui o nosso exemplo. Olha lá que legal. Ele aplica uma corzinha cinza. E o toggle button está desligado. Se eu der um check nele aqui, ele aplica um certinho rosa. Por que rosa? Porque é a cor accent do nosso projeto. Então, se nós viermos aqui no VALUES COLORS, a gente vai ver que a color accent, que é a cor que ele aplica para todos os tipos de views, está com a cor rosa. Então, é por isso que ele aplica essa cor rosa. E o azulzinho aqui, que ele é um style diferente, porque ele não pega do color accent, porque é um componente com style específico. E não com style geral, que nós deixamos a deriva aí. Então, quando nós especificamos um estilo na mão no XML, ele sobrepõe essas cores. E você pode especificar a cor que você quer, do mesmo jeito que ele está fazendo aqui na estrelinha. Tá? Caso não tenha, ele pega a color accent aí diretamente do estilo. E o nosso toggle button, que está exibindo o desligado, porque ele está desligado. E se eu deixar ele ligado, ele acerta uma corzinha aqui e deixa o ligado. Basicamente é isso. Eu acho que não precisa de um botão, porque isso só vai enrolar a videoaula. Basicamente, nós faríamos um botão e chamaríamos o método ischecked para habilitar um toast aí para se está selecionado ou não. Eu vou deixar isso para vocês como lição de casa, tá? Fazer um botãozinho aí no layout da Activity Man. E na hora que você clicar, você exibe um toast para ver se os botões estão ligados ou não. Bom, esses componentes funcionam assim. E agora eu quero mostrar um outro componente para vocês. Vamos apagar isso aqui. Vamos apagar tudo isso aqui. Não quero mais isso. Chega disso. E vamos apagar na minha Activity também os checkboxes e o toggle button. Vamos deixar o código vazio aqui e limpo. Então aqui, o que nós vamos iniciar? Nós vamos iniciar um formuláriozinho. Então primeiro vamos abrir a nossa Activity Man e entrar no Presentation Mode. Pronto. Aqui nós vamos definir um TextView. WrapContent e WrapContent. E o Text dele vai ser nome. Digite o seu nome. Aqui embaixo um EditText para você digitar o seu nome. EditText, WrapContent e WrapContent. E aqui um outro TextView. Opa, pulei um maluco aqui. Então aqui um outro TextView. Aqui vai ser... Nossa, concorda? Você concorda? Certo? E aqui embaixo nós vamos ter duas opções. E não só mais uma, igual o checkbox ou o toggle button. Quando nós temos duas opções para o usuário selecionar ou mais, nós não podemos usar nenhum deles. Nós usamos o famoso RadioButton. O RadioButton nada mais é do que aquelas bolinhas que você pode selecionar uma só ou outras, caso seja da sua lógica. Você pode implementar isso do jeito que mais lhe convém. E a classe RadioButton é representada pelo Android Wild GetRadioButton. E eles precisam pertencer a um RadioGroup. Certo? Com os botões sim e não. Então, antes de mais nada, antes de definir os RadioButtons, nós temos que definir um RadioGroup. Porque eles vão pertencer a esse RadioGroup. Certo? Então, na largura eu quero a tela inteira e na altura só o necessário. E o legal do RadioGroup é que nós podemos definir a orientação dele também. Ou seja, se nós queremos uma bolinha embaixo da outra ou uma bolinha do lado da outra. E aqui eu quero uma bolinha do lado da outra, não embaixo da outra. Então, aqui nós vamos abrir, tá? Nós não vamos fazer com o TextView que nós fechamos a tag diretamente. Porque é aqui dentro do RadioGroup que vai vir os nossos RadioButtons. RadioButton. Aqui. Então, o RadioButton funciona de forma similar. Eu acredito que tenha algum componente web que simule isso exatamente igual. Fica a cargo de vocês aí de dar uma olhada nas aulas do Sérgio a respeito de web. Então, vamos definir o WrapContent, o WrapContent, o ID dele. Nós precisamos do ID para que posteriormente o ID do botão selecionado possa ser recuperado. Chamando o método GetChecked de RadioButtonID. Tá? Da classe RadioGroup. Então, a gente define o ID. RadioSim. Que vai ser esse que é o sim. E também nós podemos definir um Text. Que vai ser exibido abaixo do botão. Então, vamos colocar aqui sim. Certo? Então, nós já temos um ID. E também nós podemos definir se ele já vai vir checado como padrão ou não. Como atributo Checked. Então, aqui ele não vai vir checado como padrão. Se eu tivesse colocado o True aqui, ele viria como checado como padrão. Mas não é o caso. Então, vamos deixar ele aqui. Primeiro o RadioButton. E vamos adicionar um segundo. Vamos copiar e colar para evitar o esforço. Então, esse RadioButton vai ser o RadioButton do não. Ele também vai ser cheque de falso. E vai ser o Radio não. Radio não. Pronto. Dessa forma, o ID do RadioButton, quando a gente clicar nele, que a gente pegar pelo ID, a gente consegue ver se ele está checado ou não. Mais ou menos de forma similar ao Checkbox. Mas com algumas peculiaridades aí. Sem o menor problema. Então, basicamente é isso. Não vou ficar enfeitando muito aqui. Vamos voltar para a nossa MainActivity. Na nossa MainActivity, o que nós vamos fazer? Logicamente, nós precisamos setar o RadioGroup, né? RadioGroup. Recebe como RadioGroup. Eu acho que eu não defini um ID para o RadioGroup. Vamos dar uma olhada lá? Caso eu não defini um ID... Acertei. Caso a gente não defini um ID, a gente não tem como recuperar ele. RadioGroup. Vamos voltar na MainActivity. Chamar o FindViewByEgl.id. RadioGroup. Pronto. Agora que nós temos o nosso RadioGroup encontrado no layout, eu vou ensinar um outro método aqui para a gente chamar um listener que a gente chama, para a gente ver se está checado ou não. A gente pode dar um set onCheckedChangeListener, tá? E aqui a gente vai chamar uma classe que implementa a interface onCheckedChangeListener da classe RadioGroup. Então a gente pode definir ela diretamente aqui dentro, new onCheckedChangeListener. Ele vai implementar um método para a gente onCheckedChange, que esse método é chamado quando algum botão desse RadioGroup for checado, ou mudado, ou deschecado. Então qualquer ação que acontecer no nosso RadioGroup, ou nos seus botões que a eles pertencem, vai ser chamado aqui dentro. Então a gente pode colocar aqui uma variável boolean-se, que vai receber R.id, que aqui a gente pega o botão do RadioGroup, RadioC, checado. Então aqui ele vai receber o CheckedId, que a gente compara com o CheckedId, que é esse int aqui. Opa! RadioC. Pronto. Esse i aqui, ele ficou um pouco sem nexo e pouco explicativo, tá? Esse int é o CheckedId, que é o id do botão que está vindo por padrão. Então, CheckedId, vou mudar ele aqui para ficar mais explicativo. Então observe, boolean-se, se o id que vier aqui foi o que aconteceu, que foi checado, for igual ao botão do RadioC, então o boolean-se vai ser true. Caso contrário, a gente cria uma variável boolean-não, que vai receber R.id.radionão, for igual ao CheckedId. Então se ele for igual ao CheckedId, é de true. Se não, falso. Basicamente é essa a lógica. Uma coisa que eu também deixei passar do Checkbox, agora que eu apaguei ele do layout, vamos dar aqui um Checkbox. Checkbox, Checkbox, igual a new Checkbox. Checkbox. Ele vai pedir provavelmente só o contexto, né? Que nós também podemos fazer com o Listener. Aqui dentro, tá? Nós podemos dar um set on CheckedChangeListener aqui, e dar um new on CheckedChangeListener. Aqui ele puxa da classe CompoundButton, que é da superclasse do Checkbox. Mas ele funciona da mesma maneira. A diferença é que ele não retorna o id, porque o Checkbox ele é único, né? Então ele já retorna, se está checado ou não. E aqui dentro vocês poderiam fazer o tratamento, se está checado ou não. Então, o RadioGroup, a gente informa dessa maneira. Aqui a gente pega o CheckedId, de qual deles está checado. Qual dele está checado, aliás, né? Caso vocês queiram um múltiplo RadioGroup, com vários que você pode checar, você pode configurar isso dentro do RadioGroup. E o Checkbox, se vocês não querem usar o método Checked, se vocês querem usar um Listener para pegar em Runtime, né? Ou seja, em tempo de execução, quando o usuário mudar esse tipo de configuração, vocês podem fazer isso diretamente com o método adicionando o ListenerSetOnCheckListener. Bom, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, sugestão, deixem nos comentários abaixo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o canal. Abraços, tchau, tchau!